Are you ready? Eu quero ouvir, veja bem, eu quero ouvir você gritando da sua casa, porque eu vou gritar aqui da minha. Vamos lá então? Em 3, 2, 1, vamos! Quero ouvir você aí da sua casa, comigo. Braço em cima. Embaixo. Muito bem. E lá, muito bom. Com a sua parte de peixe, meu nome é só. Isso, ó. Pisa no sítio bequim, desesperçando. É o seu momento, é a sua festa. Sobe o perninho, prepara agora para uma posse. Fecha uma posse bem legal. Foi, dá um posse, ó, posse. Ae, fumado, pô. Balança. Gira, 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 gira. Volta, volta, volta. Excelente, chegou, tchau. Muito bem. E pra cima agora. Muito bem. Espalma a mão. Espalma e fecha. Espalma e fecha. Espalma e fecha. Ha! Excelente. Faça a perninha assim agora, ó. Faça a perninha. A outra, a outra, a outra. Quero ver aquele... Ae. 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 E agora, preparou. Quero ver a pose. Ha! Ae. 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 E vai devagarinho. Acelera, acelera, atchó. Ae. E agora, dá uma punidinha. Ae! Dá uma punidinha. Muito bem, muito bem, falou, falou, ei, muito bem, e não para, não para em que uma música hoje nós não vamos parar, deixa agora o pezinho, o joelho mexendo e começa assim ó, vem comigo assim ó, ei, quero ouvir vocês, ei, 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 relaxa, sacode o corpo, prepara para dançar do Suzy, relaxa, sacode o corpo, prepara para fazer de novo, mole, 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 em cima, mesmo, valeu, hein, mais bom, balança, abraço, ei, 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 excelente, aplausos, vai pro Volta, volta, volta E agora dá uma viradinha só, dá uma viradinha Vira pro outro lado agora Aí, e para de ladinho Dá uma olhadinha, dá uma piscadinha, fecha, ó Uou Vira pro outro lado, dá uma viradinha, dá uma piscadinha E Pisando, pisando Bebê Mãozinha pra cima Mais um, mais um Quero ouvir vocês Ei Ei, quero ouvir, quero ouvir Ei Relaxa, sacode, cocô Prepara pra dançar gostoso Relaxa, sacode, cocô Prepara pra fazer de novo Molinho, 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 molinho Em cima Ei Muito bem E assim, vem comigo, bate palma Vem comigo, bate palma Dá uma viradinha, dá uma viradinha Pro outro lado E agora assim, vira de ladinho Vesse, ó Do outro lado, quero ver uma ondinha assim Vem, bebe, bebe Em cima, prepara E agora eu quero ver comigo, pessoal Quero ouvir vocês E aí Muito bem, bora lá Não desite não, comigo até o final Joelho pra cima E Bora que bora comigo Essa eu quero ver, nozinha assim, ó Levanta a perninha, levanta o calcanhar E ó E volta E, 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 e Muito bem Um, dois Um, dois E E agora só Levanta O calcanhar Levanta o calcanhar Dá até uma viradinha se quiser Excelente Perninha direita agora só A esquerda A direita de novo E troca Muito bem Negócio, ó Virado E, 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 e Mais um, mais um E, 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 e Muito bem E ó Mãozinha nas costas E eu quero ver agora o calcanhar subindo Se não quiser jogar o calcanhar pro lado Só sobe e desce assim, ó Ah Dançando e se exercitando Comigo Um Uh Três Oh Se quiser agora dá uma corredinha assim, ó Ah, pro lado e pro outro Afasta o sofá aí da sua sala Ei, ei Vai, 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 vai Excelente Coisa linda Comigo Até o final Não para Não para Eu confio Eu acredito em você Bora comigo Ah Muito bem Agora a perninha direita Sobe assim, ó Sobe 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 Excelente A esquerda também, ó Muito bom Ei, ei Vai, 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 vai Braço em cima E Excelente E agora se a mãozinha Quero ver se consegue, ó Rá 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 A outra perninha Rá Rá Se não chegar a mão no pé Vai o máximo que conseguir E, ó Ei, ei Quero ouvir um grito assim, ó Uou Muito bem Bora relembrar agora Que são os anos 60, hein Pararararararara Ei, ei Uh Eu necessito Na boa Regaça Legal Muito bem Não para, não Mexendo Mexendo E, ó Balança Balança com o alho pro E ombro assim, ó Para o outro lado Excelente E volta agora de novo Quem lembrar Tira o pézinho do chão Quem já dançou o twist em festa Ó o pézinho sujeiro Você e comigo Muito bem E agora pega só Como se fosse uma guitarra E dança E mexe Se solta no seu momento Afinal você merece ser feliz Tocando a guitarra Muito bem Muito bem Muito bem Procura da só Troca, troca Mão da guitarra E, balança 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 Para, vai lá Excelente Ó o twist Se quiser levantar o pezinho Lembra? Lembra? Ai, 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 ai E, e dá uma voltinha assim agora Ó De novo Ó Dá uma voltinha comigo Balança 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 Treme 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 Não para Até o final Até o final Até o final Até o final Tô vendo você até o final Comigo Até o final Não para não Vem comigo E balança agora Balança, balança E uma salva de palmas Pra você E não para não Vamos pro desafio Esse é só o refrãozinho Eu quero ver Todo mundo vai lembrar, hein Vamos começar uma parte de desafio da aula aqui, hein É Uma parte de desafio Segura o Chan Amarra o Chan Segura o Chan Seguro o chan, amarro o chan, seguro o chan, chan, chan Dois, três, pam 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 Vem derrubar dança que é bom demais Com a envolvência da batida do papai E treme tudo quando solto baixo e dá um pouco a boneca Du 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 du! Sacoja o médico, cheira da boca Muito bem, muito bem, ó E aí, e aí, e aí E agora quero ver como eu soco Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Aí ai ai, e agora sobe Sobe, 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 so Excelente E Quero ver descendo Do outro lado agora Desce 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 E sobe, só bate o brazinho Bate o brazinho, bate o brazinho esquerdo E Vai descendo Vai descendo Vai descendo Ah, quero ver conseguindo Mas tem que subir, hein O desafio é subir depois E Bate o brazinho Um, dois, três Uma palminha Um, dois, três Uma palminha Um, dois, três E Muito bem Muito bem, essa palma Essa próxima agora Quero ver quem consegue Até o final comigo Até o final Vou dar um tempinho pra vocês agora Pensarem numa pose A gente vai usar bastante pose Até o final comigo, hein Aproveita essa Vai Vai E E E Negócio Dança A dança da mãozinha E dá uma giradinha no braço Mais um Dá uma giradinha no braço Olha pro lado Prepara o terreno Vem pra frente e volta pra trás E E Vem, vem, vem Negócio Ó Direita Braço esquerdo Negócio Direita Subiu A esquerda Também Eu quero ouvir um grito Dá um grito lá pro alto E vira assim Vira, 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 vira Tudo bem? Dança E agora Gira o braço Pro outro lado Ó Pã Gira o braço Pro outro lado Olha pro lado Prepare o terreno Mais um Perna A joelhinha Assim ó Dan, dan, dan Agora começa o desafio A gente vai acelerando A cada hora Direita Subiu A esquerda Também Braço pro lado Pra frente Dá um grito Uh Todo mundo Bambam Direita Subiu Esquerda Também Dá um grito Gira, gira Pã 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 Quero ver uma pose Suar Vocês entenderam? Entenderam? Então agora vai mais rápido E não pode repetir a pose Pensa na outra pose Uou Direita Entenderam? Pensa numa outra pose Vamos mais rápido Ha Pará Direita Subiu Esquerda também Quero ouvir o grito Uh Ha Eu sei que você consegue Eu sei que você consegue Excelente Gira, gira, gira 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 Bom Um pouquinho mais rápido Reade Ah, meu Deus do céu Bora que bora Ha 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 He Ha Pará E agora Direita Subiu E Uh Ha Pará Direita Subiu Esquerda também Uh Gira, 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 gira Gira, gira, gira Faz a pose Uou Mais um pouquinho Gira, gira, gira E Uh Muito bem Você conseguiu Parabéns Obrigado pela sua presença Pela sua participação Que bom você aqui comigo Nosso primeiro vídeo De muitos Fique em casa Mas continue dançando Treinando Se exercitando Se divertindo Sendo feliz Tá jóia Até o nosso próximo Beijo Tchau Tchau